Ministro, a região norte foi a que registrou o menor, todas tiveram queda no número de casos de dengue, mas a região norte foi a que registrou menos, 26%. Tem alguma política pública que pode ser feita especificamente na região para melhorar esses números? Sim, todo o esforço que o ministério está fazendo é no sentido de mobilizar as prefeituras, garantir não só recursos financeiros, as bombas que são utilizadas no controle do mosquito, mas principalmente a estratégia de comunicação, de mobilização, de capacitação dos trabalhadores da saúde e dos gestores, para que nós possamos atuar tanto do ponto de vista da prevenção, para diminuir o número de casos, também como melhorar a qualidade do atendimento, a identificação dos casos de dengue, os casos graves, para que a gente possa reduzir o número de óbitos. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados em 2014. Nós tivemos em todo o país uma redução de 61% no número de casos e de 41% no número de óbitos. Isto é importante, mas isso não pode servir como fator de desmobilização em todo o país, inclusive na região norte, mas em todo o país, em todas as capitais, na periferia, em cada domicílio. Estamos preocupados porque a situação de falta de água em muitas regiões do país faz com que as pessoas passem a acumular água em casa, armazenar água para a sua sobrevivência, para a sua utilização no dia a dia, e isso não pode ser evitado, mas tem que ser feito de maneira muito protegida, para que as famílias, ao armazenar água em casa, acabem não correndo o risco de aumentar a chance de ter dengue e de ter chikungunya. Que tipo de ações os municípios podem fazer em relação a isso? Proteger essas caixas d'água, que a população armazene água, mas de forma segura. Olha, é fundamental, primeiro, que os municípios continuem as ações de casa a casa, de controle de larva, de controle do mosquito, enfim, as ações de prevenção que são destinadas ao controle da dengue e do chikungunya. Em segundo lugar, no dia 6 de dezembro, nós vamos fazer uma grande mobilização nacional, o dia D, e dia 7 de fevereiro, nós repetiremos essa mobilização nacional, que nós estamos chamando de dia D mais um, para que a gente possa envolver não só as equipes das prefeituras, mas cada família, para que ela faça um checklist, para que em 15 minutos ela consiga identificar quais são os possíveis criadores do Aedesk em sua casa, e poder ajudar a eliminar, porque não há outra forma. Quando a prefeitura passa com o fumacê, como as pessoas chamam, com a bomba passando o inseticida, aquilo ali só consegue ter efeito sobre o mosquito adulto. Se não é feita a eliminação da larva nos criadores domésticos, em 15 dias os efeitos da eliminação do mosquito já são vencidos, e a gente volta a ter uma situação de risco. Então, seja na situação de que você precisa armazenar água, vai ter que poder tampar o recipiente de forma adequada, certo? Então, tomar cuidado com todas as situações que envolvem armazenamento de água, que envolvem os depósitos domiciliares, lá a latinha que tem a água para o cachorro, o recipiente para a água para o gato, a calha de água, o vazinho, que todo mundo sabe que é um potencial criador de mosquito, e também lixo, recipientes que ficam no domicílio, que ficam nas áreas das pessoas, e que podem também acumular água parada e servir como um espaço de transmissão. Por exemplo, um brinquedo, um pneu, uma garrafa d'água, enfim, é preciso mobilizar. As equipes fazem o casa-a-casa, as equipes de agentes de saúde estão extremamente envolvidas nesse sentido. Mas é fundamental que cada família, que a sociedade, cumpra a sua responsabilidade. O controle do dengue e do chikungunya no nosso país, ele está intimamente relacionado a essa possibilidade de cada um cumprir o seu papel. Os sintomas das duas doenças são muito parecidos, e até confundidos numa primeira fase. Como os profissionais de saúde estão sendo orientados para identificar corretamente o diagnóstico? Todas as equipes de saúde que atuam nas unidades básicas, nas UPAs, no SAMU, nos postos de urgência, estão sendo orientados através dos protocolos clínicos para que possam reconhecer os sintomas, tanto de dengue como chikungunya, que são muito comuns, mas também ficarem alertas para os sinais de agravamento da dengue, vômito, dores abdominais, que não estão presentes no chikungunya, e que são fundamentais para que possa ter um manejo clínico adequado, evitando este agravamento e evitando, prevenindo o óbito por dengue. Agora, nós temos disponível o teste rápido para dengue, então também será feito o descarte do dengue, à medida em que você tem a presença dos sinais e sintomas, e não se confirma laboratorialmente dengue. E aí passa-se a fazer a confirmação, inicialmente laboratorial, e depois simplesmente pelo critério clínico epidemiológico, ou seja, pela presença ou acúmulo de casos de chikungunya em uma determinada região. Sempre alertando as equipes de saúde para que não descuidem dos sinais de agravamento que não estão presentes em chikungunya. Chikungunya raramente levará alguém a uma situação de uma manifestação grave ou a óbito. E o dengue, se não for cuidado, mata. Ministro, já tem testes aí com vacinas contra dengue e com resultados satisfatórios. O Ministério da Saúde tem alguma previsão, alguma expectativa para que essa vacina seja inserida na rede pública? O Ministério da Saúde, através do comitê específico de vacinas, de vacinação, e do nosso comitê de dengue, que é um dos melhores especialistas, mais qualificados especialistas brasileiros, vem acompanhando todas as iniciativas que têm sido feitas, tanto por laboratórios públicos como laboratórios privados, no sentido de formulação de uma vacina, disponibilização de uma vacina que tenha impacto em termos de saúde pública. Até agora, nós não temos nenhuma que tenha uma eficácia ainda adequada, mas estamos acompanhando, avaliando, recebendo os dossiês, analisando os dados e à medida em que nós tivermos uma vacina que efetivamente vale a pena do ponto de vista de proteção da dengue de forma coletiva, é claro que nós esperamos poder acrescê-la ao nosso calendário de vacinação. Infelizmente, no momento, nós ainda não temos, as vacinas têm uma eficácia ainda que não são satisfatórias e a nossa arma mais importante continua sendo a mobilização da sociedade, das autoridades públicas, dos profissionais de saúde, mas principalmente de cada cidadão no sentido de prevenir a criação do mosquito na sua casa, no seu quintal, na sua vida. Obrigada. Sem dúvida nenhuma, a dengue. Nós não teremos óbitos por chikungunya e nós temos óbitos, muito embora tenhamos reduzido em 41% o número de óbitos de 2013 para 2014, a dengue tem uma manifestação mais grave, muito mais preocupante que chikungunya. Agora, como são doenças que têm o mesmo mecanismo de transmissão através do mosquito Aedes aegypti, e a albopictus, na verdade, quando a gente age preventivamente contra dengue, nós estamos fazendo também a mesma tarefa em relação ao chikungunya. É tanto que na Bahia, já carinhosamente, já apelidaram a chikungunya de pribo Chico, porque, na verdade, é um parente mesmo. É assim, a estratégia, as ações que a sociedade, que os trabalhadores, que as equipes de saúde vão ter que desenvolver no sentido de fazer o enfrentamento são as mesmas. Então, os bons resultados que nós alcançarmos para a dengue, nós alcançaremos para a chikungunya. Os bons resultados que nós alcançaremos para a chikungunya rebaterão na dengue. E se nós vacilarmos, se nós não fizermos a lição de casa, quando eu digo nós, é nós todo mundo mesmo, nós pagaremos um preço muito alto em relação ao dengue, certo? E também a chikungunya. Nós temos uma situação que requer muito cuidado quando a gente lida com dengue, que é observar os sinais de agravamento, e isso tem que ser feito tanto na área pública como na área privada, não importa se o paciente é atendido num plano de saúde, num hospital privado, ou se ele está sendo atendido numa UPA, num hospital público, sempre olhar, estar atento aos sinais de agravamento. Nós tivemos uma redução no país dos óbitos da ordem de 41%. Então, nos lugares onde a gente identifica manutenção dos mesmos patamares de 2013, ou aumento, nós fizemos uma intensificação junto com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais, do processo de treinamento, capacitação dos profissionais de saúde, porque se ele não pensar na possibilidade, se ele não identificar os sinais de agravamento, ele não faz a intervenção e o cuidado adequado ao paciente, e aí se eleva efetivamente a possibilidade de manifestações graves e óbito.